E se você marcasse qual é a principal atividade da sua vida em toda semana ao longo dessa trajetória? E se a gente pudesse monitorar isso em populações? Foi exatamente isso que foi feito nos Estados Unidos. O gráfico que você está vendo está te mostrando qual é a principal atividade que a pessoa desempenhou ao longo da sua vida toda. Pois bem, a tecnologia bagunçou tudo isso. Porque o gráfico que você está vendo lá da década de 70 está mostrando uma série de blocos muito definidos. Quando a pessoa estava no ensino fundamental, depois no ensino médio, quando ela estava na faculdade, quando ela começou a desempenhar a sua atividade profissional, que via de regra era uma só e quando ela se aposentou. Esse mesmo gráfico seria bastante parecido com relação à escala do dia. Você nesse período também tinha o período que você acordava, depois você tinha suas atividades profissionais, provavelmente depois o lazer e depois você estaria dormindo. O que a tecnologia causou? Ela bagunçou tudo isso. Então esse gráfico cheio de blocos passou primeiro a se transformar, o período de aposentadoria começou a diminuir, as pessoas são produtivas profissionalmente até um período muito mais estendido e depois esse bloco tombou. O que eu quero dizer com isso? Hoje, essa distinção entre educação, trabalho, aposentadoria, ela virtualmente desapareceu. Um dos melhores documentários que eu assisti ultimamente, o título dele é ficar offline é um novo luxo, porque nós estamos conectados o tempo inteiro e isso inclusive traz uma certa apreensão, uma ansiedade e uma confusão. E é importante entender dois impactos principais. O primeiro deles com relação à sua educação. A educação vai ser absolutamente continuada, vai ser muito mais no formato do AAA. Você não vai ter um bloco de capacitação que você vai degustar o restante da sua vida. Tudo isso se adapta com a mudança de contexto, mais uma vez impactado pela tecnologia. Você vai ter que se capacitar absolutamente o tempo inteiro. Mas o principal ponto que eu quero tocar aqui é com relação ao futuro do trabalho. Primeiro, essa uma carreira, como você sabe, esse conceito já desapareceu. Alguns anos atrás, alguns chamavam de múltiplas carreiras ou que você ia ter que transportar a sua carreira para novos contextos ao longo do tempo. Mas agora o que está acontecendo é um pouco mais profundo. Você vai ter um portfólio de atividades profissionais. Na prática, isso quer dizer que mais do que você ter uma carreira que muda nessa escala vertical, você começa a ter múltiplas carreiras em paralelo. Ou seja, pode ser que ao longo do dia você desempenhe uma tarefa de consultor, depois você trabalhe numa empresa por um determinado período e pode ser que no final do dia você seja um produtor de conteúdo para colocar no YouTube. Tudo isso acontecendo em paralelo. E elas também mudam ao longo do tempo. Então se torna uma estrutura muito mais matricial. E o importante é entender que você vai ter um portfólio de atividades relacionadas às suas competências. Com tudo isso se transformando ao longo do tempo. Então a tecnologia mudou o nosso dia, mudou as nossas semanas e mudou definitivamente as nossas vidas. Criando um dinamismo muito maior. Por isso que isso traz uma certa aflição quando as pessoas tentam encontrar uma zona de estabilidade. Ela desapareceu ao longo do tempo. Nós temos que aprender a gostar de desaprender, aprender novamente e se conectar com esse mundo que muda numa velocidade exponencial como nós sabemos e cria essas oportunidades únicas. Mas nós temos que saber mais do que nunca aprender a desaprender, aprender mais uma vez e nos adaptar.